Eu me chamo Augusto Filho, eu sou da fábrica de carrinhos. Nós estamos aqui para demonstrar um carrinho de bolos e brownies. Ele é confeccionado todo em inox, a vitrine dele tem uma altura de 45 centímetros por 90. Ele tem a bandeja dele em inox, preparada inclusive para se colocar, se você quiser, aquelas baterias de gel, certo? Ele é todo em vidro de 4 milímetros, conforme vocês estão vendo. Ele é de inox, é porque nós ainda não tiramos a capa dele, porque isso aqui é de cliente. E eu estou aguardando o cliente chegar para que a gente possa tirar a proteção. Conforme vocês estão vendo, é um carro muito bom para quem está iniciando o seu negócio e quer ganhar seu dinheiro. Aqui é o local, aqui temos depósito com uma bandeja, está vendo? Então é isto. Isso aqui é mais um produto da fábrica de carrinhos. Nós já estamos em Jaboatão dos Guararapes, na Praia de Piedade. Nosso Facebook é Guga Pepinto. Nosso WhatsApp é 819-8815-2189. Meu telefone é 081-9815-2189 ou 081-99615-9488. Aceitamos cartões de crédito em até 12 vezes, dependendo da negociação. Fazemos projetos especiais, carroças, triciclos, churrasqueiras, trailers. Você é que vai dizer o que você precisa para iniciar o seu negócio. E nós, se você quiser, podemos lhe orientar da melhor maneira possível, para que você possa conseguir o melhor desempenho possível com nossas técnicas de venda para o sucesso. A opção é quando você vai comprar uma qualidade e também ter sucesso no seu rendimento. Fotos e orientações no nosso canal no YouTube. Augusto Pereira Pinto Filho. A opção é quando você vai comprar uma qualidade e também ter sucesso no seu rendimento.